Na mesma rodovia, só que em Alpercata, o trânsito ficou travado próximo ao distrito de Era Nova. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma árvore que estava às margens da pista caiu no asfalto. Um caminhão que transportava carnes bateu e ficou danificado. O motorista não teve ferimentos. A carga de carnes ficou espalhada. Ao tentar pegar a mercadoria, algumas pessoas foram atacadas por um enxame de abelhas. Após algumas horas, o caminhão foi removido do local por uma equipe da Eco Rio Minas, que controlou o tráfego e fez a limpeza da pista. Um caminhoneiro que passava pelo trecho foi picado pelas abelhas e passou mal e precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal de Governador Valadares.